Amigos e amigas da Nova TV Canal 14, telespectador acompanha imagens da nossa Motolink Pink, da nossa cinegrafista Penélope, a cinegrafista mais charmosa de Nova Friburgo. Estamos no Parque São Clemente e a informação que chega é que houve queda de árvores, galhos, na linha de transmissão de energia elétrica, ocasionando a interrupção no seu fornecimento. Penélope, na escuta... Na escuta, Marconi. Penélope, o telespectador já tem imagens de que a rua está interditada em que uma árvore caiu em cima de um poste de luz, atingindo a linha de transmissão. Com certeza, Marconi. Caiu em cima dos fios, que derrubou um poste logo à frente e teve uma pequena chama de fogo aí. Informações então da nossa Motolink Pink, Penélope, que além de derrubar o poste, houve como consequência um curto-circuito sendo interrompida a transmissão de energia elétrica. E aí o telespectador já tem essas imagens no meio da rua do poste que interditou completamente essa via. Molejão, é importante a gente avisar ao telespectador da Nova TV, no sentido de que esteja sempre atento em nossas vias públicas, principalmente nesse período de chuva, porque um poste desse caindo, uma árvore caindo, pode causar danos graves, seja um transeúnte, seja também ao motorista, ao motociclista. Por isso que até a Nova TV disparou o sinal de atenção, conforme determinação do INEA, a fim de que a população estivesse atenta em todo o município nesse período de chuvas. O afirmativo Marconi, até então, ontem, andando pela Alberto Brown, um conhecido mil perguntou por que a atenção estava na tela da Nova TV. O atenção estava aqui, não estava chovendo tanto e tinha atenção na tela da Nova TV. O atenção não quer dizer só chuva, quer dizer queda de barreiras, árvores, motos do município. É um município que tem muita árvore, mata fechada, então tem árvores de 30, 40 anos de idade, Marconi. E por fora elas estão bonitas, mas por dentro a gente não sabe. E o que veio acontecer aí foi isso, a árvore já não devia estar bem, bem de saúde. Você vê que ela cai em cima do poste com o peso da árvore, ela arrastou um outro poste. Ela não derrubou o poste que ela caiu, mas a fiação como é cabo de aço, o peso da árvore derrubou um outro poste também que não estava muito bem fixado à terra. É importante explicitar ao telespectador da Nova TV que nós recebemos os sinais de estágio de atenção, alerta e alerta máximo pelo INEA e também pela defesa civil. Os sinais de estágio de alerta, atenção e alerta máximo relativos ao INEA tem como objetivo chamar a atenção principalmente da população ribeirinha em relação ao volume dos rios. Por outro lado, quando se tem o sinal que provém da informação da defesa civil, é o risco de deslizamento. Então nós temos duas instituições oficiais, uma é a defesa civil e a outra é o INEA. Lembramos que no caso do INEA, ele tem uma base meteorológica, ou seja, há um laboratório, coisa que não há na defesa civil de Nova Friburgo, por isso as informações são extremamente precisas. De qualquer forma, o INEA trabalha em conjunto com a defesa civil e nisso o profissional da área faz o balanço em relação se o município inteiro deve ou não estar em estágio de atenção, alerta e alerta máximo. De qualquer forma, o telespectador, mais uma vez, tem essas imagens. Deve-se lembrar que ontem a Nova TV disparou o estágio de atenção conforme determinação do INEA e nisso a população de Nova Friburgo estava atenta a Penélope. Marcoli, informação escolhida no local, se tivesse um morador passado por ali, ou alguém, um transeúnte, um visitante, teria morrido, ele detectado, machucado com as pedras. Lembramos que em 2007 nós tivemos uma família inteira que perdeu suas vidas em razão de estar passando na estrada de São Geraldo, a barreira veio e atingiu a todos. Então, por isso que é importante esses estágios de atenção para que a população esteja consciente em relação ao tempo e possa se prevenir para diminuir os riscos. Bem lembrado, Marconi, a gente tem bastante experiência com casos assim que vêm acontecendo em nossa cidade. Então, que a gente tome como exemplo, Marconi. Quando se põe atenção é realmente porque algum perigo tem. Foi posto a atenção, ah, mas não está chovendo muito, mas pode chover pela manugada. A gente sabe que depois da última tragédia que nós tivemos, até dois meses atrás, tinha lugar que estava descendo barreira de sol quente. Então, o solo não está com aquela firmeza. O solo, depois desse acontecimento na cidade, o solo perdeu aquela estabilidade que o solo tinha. Então, a gente corre risco, Marconi, de descer barreiras em qualquer momento, qualquer chuva ou com sol quente. Então, é por isso que é posto a atenção. Sem dúvida, Marconi, e normalmente quem dá o primeiro aviso é o INEA, que tem a estação meteorológica, que possui técnicos engenheiros habilitados para informar tais estágios. É importante explicitar ao telespectador da Nova TV que a Ultran está no local, isso é importante. A Ultran vem fazendo o seu dever de casa, aos poucos, melhorando bastante a infraestrutura, a fim de dar assistência à população. Penélope, coloque o morador na escuta. Afirmativo, Marconi. Mais ou menos, umas 9, 40, mais ou menos, aí caiu aquela árvore, né, que está ali, e bateu na alta tensão e derrubou o outro poste e pegou fogo, né, ficou pegando fogo até o pessoal chegar para desativar. Foi muito perigoso. Se estivesse passando alguém no momento, na hora que caiu a árvore, tinha morrido o deputado. Pegou fogo e alastrou pelo fio fora, né. O telespectador, então, ouviu o morador a respeito dessa queda. Lembramos, então, ao nosso telespectador da Nova TV, que o nosso telefone é 2522-958. Anote o nosso site, www.novatvfriburgo.com.br. Lembre-se, Nova TV é a nossa força, é a nossa voz. Legenda Adriana Zanotto